Olá, gente, tudo bem? Boa tarde pra você. Vamos juntos com o programa do futebol carioca. Tá grande. Boa tarde, senhores aí. René, Ronaldo, René, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo aí? Vamos juntos aí, então, pra uma terça-feira, né? Eu feliz. Ganhei o jantar dobrado, né? Dobrado? Claro. Acertou quantos jogos? Não, não, não. Pode acertar dois, três, quatro, aqui ganha um só. Eu ontem avisei que o operário ia fazer um gol primeiro e depois faria dois gols. Agora René Dinar, aqui no programa do futebol. Vamos lá, tá certo? É você que é a culpada disso. Você fica dando corda, tá certo? Fica dando corda aí. Instigando a disputa. Como é que faz pro pessoal ter o contato direto com você e direto aqui com os donos da bola, hein? Bom, vocês estão acompanhando aí de casa, vocês podem participar aqui com a gente no canal Edilson Silva na rede ou no Twitter Edilson na rede mandando a perguntinha pra gente. Legal. Você volta então já já, enquanto isso vai ficar aí na interatividade com todos vocês, a Nicole, né? E estamos ao vivo também no canal Edilson Silva na rede. Uma outra opção pra você assistir aqui, os donos da bola, o programa do futebol carioca. Botafogo, que festa lindo. O fogão tá de volta à primeira divisão. Que alegria! Apesar de não ter feito um grande jogo. Mas isso não quer dizer nada. O que vale é o resultado. Amanhã, ou semana que vem, nós vamos falar assim, ah, Botafogo fez um grande jogo, mas não venceu. Não, Botafogo venceu e subiu pra primeira divisão. Esse é o resultado de ontem. Olha bem, não fez uma grande, o primeiro tempo foi um jogo horroroso, não é? Mas o time do Operário é um time que toca muito bem a bola, um time bem dirigido. Ameaçou algumas vezes o Botafogo, mas o detalhe que eu observei, não sei a opinião do René, Botafogo despertou depois que tomou o gol. Botafogo não tava fazendo nada. Tomou o gol, a galera começou a incentivar, foi pra cima e virou. Poderia até ter ganho demais. Mas não foi uma grande atuação. O mais importante foi que se classificou e vai disputar a Série A no ano que vem. É, e teve essa chance ainda. A única foi a única do primeiro tempo, o Rama. O Xai fez um jogo muito abaixo do que ele pode fazer. Mas deu um cruzamento no primeiro gol. A única coisa que ele fez no campo, e é absolutamente normal esse estado em que o jogador fica de ansiedade, né? Até porque um time que jogava sem público e chegar lá tá lotado o estádio, quer dizer, também há uma reação diferente, né? 25 mil pessoas, e é normal, é normal acontecer isso o primeiro tempo que foi. Tomou o gol aí, disse assim, sabe uma coisa, agora vamos jogar. Vamos pra dentro. Esquece que nós temos que ganhar o jogo, o Botafogo só tinha que ganhar o jogo. Então, deu essa bobeada aí. E o time do operário, o Ricardo Catalá, conheço bem ele, o treinador, muito bem. O Pimpão entrou fazendo uma fumaça danada. Mas no final das contas, é como você falou, o que conta é que o Botafogo, time de primeira divisão, da onde não deveria ter saído. Eu só espero que agora todos coloquem na cabeça o seguinte. Não pense ano que vem, que você vai chegar, vai disputar a Libertadores, invista sem poder e arruine em clube, como fizeram. Eu sei disso, 2015, depois, muito bom, 16, o que aconteceu? Acabou o dinheiro, anteciparam a receita, fizeram tudo. Pézinho no chão, como foi feito agora, parabéns ao Botafogo, muito legal, parabéns ao presidente, a todos que estão dirigindo lá. E pé no chão, pé no chão, calma, a torcida também, pé no chão. É, vamos voltar a ser o que era o Botafogo. Vamos ser campeão agora primeiro, aí depois começa a ver o que vai acontecer pro ano que vem. Já tem que ver, Edilson, agora, porque sabe o que acontece, se você não olhar agora, o pessoal vai saindo na frente, quem contrata vai vencendo um jogador aqui, vence de um outro lá, no outro clube, e você vai esperando, os times vão pegando todo mundo. Não, mas a partir de hoje pode fazer, porque a partir de hoje o Botafogo está na primeira divisão. Mas é a partir de hoje que eu estou falando. Até ontem não estava, né? A partir de hoje é que eu estou falando. Estava com grande chance, mas não estava na primeira divisão. Então você tem que analisar, você tem que analisar da seguinte maneira, o Botafogo caminha para o título da Série B, caminha. Ele joga. Não é? Então o que que acontece? Tem que sentar a comissão técnica e analisar, vamos ver goleiro, vamos ver lateral direito, vamos ver, analisar tudo isso direitinho. Quem vai ficar? Você tem que analisar. Já tem que se programar, concordo com o René, a partir de ontem. Ganhou, já está classificado. É classificado que a pergunta é uma só que eu faço para o senhor do Flamengo. Esse time vai bem no Botafogo? No Botafogo. Esse time pode ir bem. Esse time é para a Série B. Entendeu? Não sei. Às vezes a garotada despontou aí. Não, mas é time para a Série B. Mas a gente tem que esperar, porque ninguém, o Fortaleza ninguém acreditava que a Ferdade chegou. É, mas o Fortaleza modificou. Então, tem que esperar para ver. Agora, que tem que contratar, tem. Tem que contratar jogadores, porque o Navarro vai embora, o Botafogo não tem outro centroavante para jogar ali. Tem que pensar. Mas isso aí, tem tempo ainda. O importante é que estão comemorando até agora a subida para a Série A. Vai ganhar uma grana acima de 100 milhões da Série A, que é o Campeonato Brasileiro. E vamos ver. Pode armar um bom time para o estadual e depois emenda com o Brasileiro. Agora, é importante dizer, você viu o início do campeonato, o Botafogo derrapando, o Botafogo ninguém acreditando. Chegou um momento que nós não acreditávamos mais. É verdade, é verdade. Chegou um momento que nós não acreditávamos mais. A chegada do Anderson Moreira. O que é que chegou? O que é que mudou? Foi a chegada do Anderson Moreira, conhecedor da Série B, já subiu várias vezes a equipe para a Série B. Chegou ali, irmão. Botou o dedo de técnico. Foi campeão já. Eu acho que é a terceira vez ou a segunda. É a terceira vez que ele sobe, entendeu? Então, é o que mudou no time do Botafogo. Você vê, o time começou a buscar em campo o que a gente não conseguia enxergar que poderia fazer um dia, né? Então, essa transformação do Botafogo dentro do campo é uma coisa impressionante. Ele fixou um jogador veterano que o Botafogo pegou porque ele tinha enfiado o Botafogo na justiça e pegou uma grana, que foi o Joel Carly. E encaixou aí. O Carly agora é o Xenifaldo. Mas só no final agora. Antes ele não estava jogando de titular, não. Quem? Era o Gilvão o titular. Eu sei, mas eu estou dizendo, estou falando, não falei do Gilvão, falei que era o Joel Carly que ele pegou e botou no time de titular. Mas ele colocou depois, não foi... Ele deu a arrancada e depois dessa arrancada que ele colocou o Carly. O Carly entrou ali... Não, mas o Carly não estava 100% também, né, professor? Não, não estava. Estava se cuidando e tal. Mas não deixa de ser um líder. Não tem dúvida. Eu só discordo quando ele quer fazer protesto e o protesto liderado por ele é para não dar entrevista. Quer dizer, a imprensa e o torcedor do Botafogo que não tem o espaço para ouvir, né? Quer fazer? Quer liderar? Não tem problema. Mas hoje não é dia disso. Hoje é dia de falar da comemoração. Eu hoje me permito não falar de comemoração. Eu hoje acho que tem que sentar e fazer assim, relação de todos os clubes do futebol brasileiro. Da D até a A. Não, não, amanhã. Hoje não. Estão agora fazendo churrasco, comemorando. Hoje é dia de comemoração. Dirigente... Nesse momento estão fazendo churrasco, comemorando. Já passou. Hoje é dia, né, Ronaldo? Já passou da hora. Sem lei seca, claro, é possível, né? Entendeu? Hoje é dia. Já passou da hora. Mas hoje tem que comemorar, professor. Contrato vai vencer desse camarada aqui. Tem o dia do trabalho, tem o dia da comemoração, tem o dia de você planejar. Hoje é dia de comemoração. Para os jogadores, deixa os jogadores comemorarem. Hoje é dia que tem torcedor do Botafogo bebendo água. Hoje não está no gibinho. Deixa os jogadores. O sol está muito forte, o calor está intenso na cidade do Rio de Janeiro. Deixa os jogadores. Deixa os jogadores. Deixa a torcida bonita. Deixa os jogadores. Eu vi até o Ederson falando, né? Quer dizer, quem fez o time virar o jogo foi a torcida. Porque no momento que você toma um gol e a torcida fica... Pé e puxa esse time para dentro. Fazer o time sentir a necessidade, né? O torcedor do Botafogo, ao invés de começar a cobrar, muito pelo contrário. Vamos então agora agitar esse time virar. E levantou. Eles começaram a agitar mais quando o Botafogo tomou o primeiro... Tomou o gol. É isso que eu estou falando. E aí eles viraram o jogo. Despertou depois que tomou o gol. É. Agora tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Você pegar esse time do Botafogo, deve ter uns 7 ou 8 que nunca jogaram com o público. 25, quase 30 mil pessoas ontem no Engenhão. O Xai nunca jogou com esse público. O Xai é veterano, já tem 30 anos. Não sei se no Campeonato Carioca não tinha, né? Não tinha público. Não tinha público. Não tinha público. Aí você vê, quem jogou com o público? Joel Carli. O goleiro não jogou. Espreme. É. Espreme. Não tinha. Bem lembrado. Isso tudo pode até o estado de nervos do jogador, aquela massa gritando, aquela coisa toda. Aí o time ficou, tomou o gol. Aí despertou e foi pra dentro. Botão Wenderson Moreira, técnico vitorioso, né? Com o Botafogo, levou o time pra Série A pro ano que vem. Ele falou desse acesso da equipe Alvinegra. Coloca aí. Claro que a dimensão é enorme, né? É um clube tão tradicional, como eu falei. O Botafogo é um dos pilares do futebol brasileiro, né? É um dos clubes pioneiros em destaque, não só no cenário nacional, mas no cenário mundial, né? Eu cresci escutando histórias do Botafogo, né? Então, é um prazer enorme poder contribuir de alguma forma com esse retorno. Como eu falei assim, a torcida sofreu muito no ano passado. Foi um ano muito difícil. Muitas dúvidas pra esse ano, né? É sempre normal. O clube precisava tomar algumas atitudes, buscar um novo caminho, né? E a gente tem muita expectativa que esse momento possa ser marcante na história do clube, de um recomeço, né? Ou da busca de um novo caminho. Porque o clube merece ter uma torcida apaixonada, um torcedor que tá sempre aqui, participando, tentando apoiar. E é muito importante que o Botafogo dê uma resposta nos próximos anos aí, né? Dentro do cenário nacional, com disputas de competições importantes, conquista de títulos importantes. Então, a gente tem... Eu, particularmente, tô muito feliz, de alguma forma, de ajudar o clube nesse momento. Muito legal, né? Ele ajudou muito. Foi fundamental a chegada dele, né? Fundamental. Foi fundamental. Ainda bem que o Listo não aceitou, né? Ele pegou... Ainda bem. Ele pegou um time que estava desacreditado. E ele pegou, ele conseguiu... Foi montar... Unir o grupo. Você vê a disposição que tem o time do Botafogo pra jogar. É um negócio fantástico. Quer dizer, parabéns ao preparador físico. Porque o time do Botafogo tá muito bem condicionado fisicamente. A gente vê isso... Não digo ontem, mas vê nos jogos passados. Botafogo correndo, marcando, lutando. Essa coisa toda. Então, por exemplo, jogou em São Januário com o Vasco. Meteu quatro, como poderia meter cinco, seis. Por quê? A velocidade no contra-ataque pegou o Vasco de surpresa. Então, olha, tá de parabéns. Agora eu concordo com o Renê. Tem que sentar e vamos ver o que a gente pode... Porque não tem dinheiro. Que a gente pode contratar pra gente ver. Tem que ver se o treinador vai ficar. Também tem que ver isso. Sentar pra ver. Vai ficar o treinador. Vamos pensar no centroavante, porque o Navarro vai embora. O Xai vai ficar, porque tem contrato. Então vamos esperar pra ver. Quando você sobe, professor, de uma B pra A, você pode falar... Até porque já fui campeão da Série B. Eu me considero campeão até com o Botafogo. Desculpe. Mas o título, o outro título da Série B do Botafogo, eu considero meu nomezinho lá também. Por quê? Porque o time todo foi montado. Eu tava lá, montando o time todo. É, você quando assumiu, tinha cinco jogadores, né? E eu saí de lá, tava oito, tinha cinco jogadores. É. É por isso que eu falo de correr pra você não deixar pra montar em cima. É muito difícil. Quanto jogadores precisa contratar, então, pra primeira divisão? Eu acho que o Botafogo... Ele vai contratar de oito a dez jogadores. Tem dinheiro pra isso, não? Claro que tem. Preciso. Não, não, não. Peraí, peraí. Jogadores de prestígio, o que você tá falando? Você quando monta o time, você vai ser, ó... Jogadores A, nível A. Quantos jogadores eu posso ter? Nível B, nível C. E aí eu saio contratando. O Ronaldo acha que vai chegar lá e comprar os direitos econômicos. Não existe mais isso. Você vai pegar jogador que não tem de graça. Por isso que eu tô falando. Vai pagar salário. Eu não sei que não existe mais isso. Dá pra você... Não, você deve ter esquecido, então. Eu não esqueci. Dá pra você fazer o levantamento. Nem o Flamengo tá fazendo mais isso. Nem o Flamengo. O Flamengo pega jogador disponível. Que vai estar chegando jogador... Filipe Luiz, o Flamengo comprou? Não, pegou jogador porque tava com o passe. Não, entendeu? Ronaldo, eu tô falando da aquisição do jogador. Agora, o salário é uma outra história. Vai botar time de primeira divisão com salário de segunda, você vai voltar pra segunda. É, primeira divisão é outra conversa. Hoje em dia você consegue saber tudo. Série A é outra conversa. Você pega ali o time do Botafogo. Você pega a relação, você tem quando vai vencer o contrato do jogador. Se daqui a seis meses ele tá livre, não tá livre. Todos os clubes você pode fazer. E você vai montando lá o que você quer. E aí você sabe o salário, quanto ele ganha. Você sabe tudo. A primeira coisa é a avaliação do que você tem. Exatamente. É a primeira coisa. É que você tem na base. É, que você tem. Primeira coisa. E aí depois você vê onde as lacunas vão aparecer. E vai atrás pra preencher as lacunas. É isso aí. Edirinho, eu vou dizer o seguinte. Esse é o momento mais difícil pro treinador. Porque ele comemora, abraça o jogador. E amanhã começa a riscar o retrato. E daqui a dez dias tem que dizer assim, ó. Esse vai embora. Mas tem que ser feito.